Agora eu quero ver a Chapaquete E a E7K Hoje tem jogo do esporte Vou levar a família Quero ver a ilha balançar Felicidade é seu esporte E a Lá Bobonilha Estremece com casa a casa Eu sou, sou rubro-negro Esporte de coração Oitenta e seta é nosso Cega, lendário, santa, tá sem divisão Eu sou, sou rubro-negro Esporte de coração Dois mil e oito é nosso Cega, lendário, santa, tá sem divisão Porque eu sou maior do Nordeste Sou cabra da peste Desde pequenino eu sou leão Eu sou naveio, sangue, rubro-negro Filho de Ariano Filho de Ariano No Brasil eu sou rei dos leão Eita! Eu sou, sou rubro-negro Esporte de coração Dois mil e oito é nosso Cega, lendário, santa, tá sem divisão Eu sou, sou rubro-negro Esporte de coração Oitenta e sete é nosso Cega, lendário, santa, tá sem divisão Vai, vai, vai Cega, lendário, santa, tá sem divisão Tá ou não? Hoje tem jogo do esporte Vou levar família Quero ver a ilha balançar Felicidade é seu esporte E ela bombonilha Estremece com casa, casa Eu sou, sou rubro-negro Esporte de coração Oitenta e sete é nosso Cega, lendário, santa, tá sem divisão Vai, vai Eu sou, sou rubro-negro Esporte de coração Dois mil e oito é nosso Cega, lendário, santa, tá sem divisão Porque eu sou maior do Nordeste Sou cabra da peste Desde pequenino eu sou leão Eu sou Na veia o sangue é rubro-negro Filho de ariano No Brasil eu sou rei dos leão Eu sou, sou rubro-negro Esporte de coração Dois mil e oito é nosso Cega, lendário, santa, tá sem divisão Vai, vai Eu sou, sou rubro-negro Esporte de coração Oitenta e sete é nosso Cega, lendário, santa, tá sem divisão Vai, vai Cega, lendário, santa, tá sem divisão Tá ou não? Cega, lendário, santa, tá sem divisão 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 Cega, lendário, santa, tá sem divisão